A morte de um miliciano provocou um dia de terror na Zona Oeste do Rio de Janeiro nesta segunda-feira. Pelo menos 35 ônibus e um trem foram queimados a mando de criminosos. Os ataques foram em represália à morte do sobrinho do chefe da miliciazinho, Matheus Rezende, conhecido como Teteu, e Faustão, era apontado como o número dois na hierarquia da milícia comandada pelo tio e foi morto durante uma troca de tiros com policiais civis. O governador do estado, Cláudio Castro, disse que há um plano de contingência em andamento e que a polícia vai garantir que não ocorram mais ataques ao transporte público da cidade. Até a noite de segunda-feira tinham sido confirmadas 12 prisões de suspeitos de envolvimento nos incêndios. Esses suspeitos, segundo o governador, foram presos por prática de terrorismo. Aplausos 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 Aplausos